Mas você falou ali no começo que, tipo, com 15 anos foi a sua primeira vez que você ganhou um campeonato. Um profissional, é. Foi. E aí, quando você ganha um campeonato, o que aconteceu pós isso? Você começou a pensar mais profissional, trazer patrocinador, estruturar? Então, aí nesse meio tempo, o que aconteceu? Desde molequinho, eu fui patrocinado pela Bilabong. Aí eu tinha Bilabong, mano, ganhava, sei lá, 300 conto por mês, 400 conto por mês. Que já era do caralho. Você é louco? Naquela época, 400 conto era dinheiro, pô. Tá ligado? Pagava as contas de casa, ajudava lá, dinheiro do pai da prefeitura. Minha mãe fazia umas... Mano, minha mãe vendeu brigadeiro na praia, fez pedrinha e sandália. Deu o jeito dela. Ela deu o jeito dela pra ajudar de alguma forma também. Certo. E aí foi assim, mano. Tipo, eu fui patrocinado pela Bilabong durante todo o tempo. Aí, quando eu ganhei esse primeiro evento profissional, eu tava sem patrocínio. Eu tinha acabado de sair da Bilabong. E aí a gente tava trocando ideia com a Nike. Tá ligado? E aí rolou essa conversação, sei lá, quase uns dois anos, eu sem patroio, trocando essa ideia. Aí me profissionalizei. É, mano. É burocracia. Eu imagino que o surf é um... É uma parte chata. É um esporte que deve ter que se gastar um dinheiro. É, mano, é caro. É uma parada. É caro. É caro? Ah, é caro, mano. É caro. E tipo assim, é um investimento, né, mano? Que você faz. Porque o surf é um bagulho muito no escuro. Mas pera... Você nunca sabe se realmente vai dar certo ou não, mano. Você ganhou com 15 anos, você teve que esperar dois anos pra ter um patrocinador. Então, aí nós tava trocando essa ideia dos dois anos já. Aí, bum, fechei com a Nike. Acho que 2011. E tava escolhendo onde era o melhor, né? Aí, é. Tipo, ia num, ia no outro. Ah, pô, isso aqui não dá. E a Nike, mano, foi solista pra caramba. A gente tinha uma pessoa na Nike lá que até hoje é uma... Eu chamo ela, que ela fala... Ela é minha irmã mais velha, tá ligado? A da Rochelle. E, mano, ela botou um pé na frente do bagulho e fez acontecer. Aí, assinei com a Nike. Na época, era a Nike 6.0. Até fui parceiro com o Scooby, né, na Nike? Ah, ele contou. É. Nós fomos parceiros juntos. Fizemos... A primeira trip que eu vim pra cá foi com o Scooby e com a Rochelle, com a Nike, tá ligado? Que foda. Que foda, que foda. Aí, rolou esse com a Nike, pum. Aí, foi quando, depois de me tornar profissional, aí comecei a competir nos campeonatos profissionais. Que aí são os mais selecionados. Aí entra no WQS, que é o Qualifying Service, que é onde você se classifica. Tipo, mano, Série A e Série B, pra simplificar, tá ligado? Aí você compete, acumula ponto. Se você ficar entre os 10 primeiros, você classifica pro CT, que é onde nós estamos hoje. E aí, 10 sai. Então, troca todo ano, troca. Entra 10 e sai 10. Você é muito competitivo, irmão. Muito. E agora piorou. Os dois últimos anos, os caras estão fazendo 5 eventos. Aí, no meio do ano, tem um corte que sai 10. Aí, de 32 é pra 22. Aí, final do ano, sai 10 e entra 10. Aí, volta, começo do ano, 32. Então, se você não tá o ano inteiro, bem preparado, treinando, competindo, alimentação... Mano, se você não tá bem nas 5 primeiras etapas, já era, filho. Acabou o ano pra você... Você volta lá pra Série B, tá ligado? Caralho, e aí tem que começar um bagulho tudo de novo. E a Série B, mano, é muito mais campeonato, muito mais viagem, muito mais gasto. A galera tá muito mais foita. E, tipo assim, no CT são 32 e depois 22, né? Depois do corte no meio do ano. Certo. No QS, no Challenge, que eles falam, é 96, mano. Então, você tem que brigar com 96 cabeças pra você poder fazer um resultado, tá ligado? Mas, ali, nesse ano que você tem essas competições, não sei se... Não deve-se usar essa expressão, mas zebra. Tipo assim, nossa, quem tá na frente é os caras que a galera achou que não ia. Isso rola muito? Tem, tem, tem. Acontece muito, mano. Então, tipo, às vezes você ir com a confiança, mas às vezes você se ferra porque o mar não tá da hora. Exato, mano, eu posso estar sentado aqui, 10 metros pra lá, vem uma onda, o cara pega, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Mano, não tem o que fazer o bagulho aí, mano. A gente não tá no controle da parada, tá ligado? Isso que é maluquíssimo pra mim, né? Exatamente isso. Porque, mano, eu tento explicar isso pra galera, pra galera entender, tá ligado? Porque, mano, a gente não tem um gol pra eu chutar a bola lá 24 horas por dia, tá ligado? Não tenho, mano. Você tá dependendo do natural. Eu não tenho uma onda pra eu treinar todo dia. Já aconteceu em campeonato, você, tipo assim, você tá, mano, 100% foda, só esperando a melhor e não vir e você perder porque, tipo, cara, não foi minha culpa, mano. Várias vezes, mano. E demorou muito pra eu poder entender isso. Como que o surfista, ele tem que cuidar muito do mental? Porque ele não depende só dele, mano. Ele depende do natural, ele depende se tá chovendo, se não tá, se o mar tá legal, se não tá... Maré, do vento, da direção do suel, da areia. Do momento que ele entrou na água. Da areia, tipo assim, você vai surfar num beat break, a gente fala que é fundo de areia, tá ligado? As praias no Brasil. Certo. Tudo fundo de areia. Se a areia tá ruim, a onda tá ruim, tá ligado? Mano, e como é que você cuida da cabeça ao ponto de, tipo assim, você saber que, tipo assim, mano, eu me preparei, eu tava bem, só não tive a sorte. Não. Você tá ligado? Tipo assim, tem que trabalhar a cabeça diferente, mano, do competidor que, tipo, assim, mítico, sei lá, tá jogando um esporte que ele falou, vai ter a repetição. Basquete, futebol. O cara tá lá. Totalmente controlado. Tá ligado? É, mano, é tão pica quanto. Os caras são sinistros. Eu também acho. Os caras são sinistros demais, tá ligado? O quanto que os caras se dedicam, treinam, isso é indiscutível. Mas você ter uma parada pra você poder fazer 24 horas por dia ali, mano, é outra coisa. É outra coisa, tá ligado? Mudar muito. Você treina em piscina de onda? Então, aí agora, né, esses últimos anos começou essa parada de piscina de onda, que aí dá uma ajuda. Ainda não é igual o mar, obviamente, nunca vai ser, mas, pô, faz a diferença, mano. Faz a diferença. Caramba. Ah, ficar treinando, né? É, lógico. Eu tenho mó vontade de ir numa piscina de onda, você já viu? Ó, vamos marcar, pô, tem que falar, eu levou o Scooby pra nós ir lá na piscina lá. E um dia? E um dia eu consigo ficar em pé? Mano, se você não ficar em pé em um dia, eu te dou 100 dólares. Ah, então vamos, mano. Que isso? Se eu não for morrer a folga, eu vou. Se ele ficar em pé e ficar alguns segundos assim. Garantido, pô. É garantido. O Igon, eu não acredito. Vai se fuder. O Igon é sonso, o Igon é tonto, molão, grandão. Não, não, agora, não, tô zoando, mas ele é gigantesco, de altura. Ah, dá, mano. Mano, tem uns malucos no circuito aí que tem 1,92m, 1,95m, pô. Ei, caramba. Respeita. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí